Música Oi gurias! Fala gurizada, beleza? Esse vídeo é pra gente contar pra nossa família da surpresa de que estamos grávidos, né amor? Exatamente, nós estamos aqui no aeroporto de momento morrendo de vergonha com muita gente nos olhando mas não tem ninguém neste lado, tá tudo atrás da gente mas beleza, a ideia é fazer este vídeo mostrar pra vocês a reação das nossas famílias, dos nossos familiares da surpresa do baby Ninguém faz nem ideia e a gente vai fazer uma peregrinação a gente vai começar por São Paulo, né? começando pela minha sogra e pelo meu cunhado Exatamente, porque a ideia é que eu tô indo a trabalho em Floripa então eu vou passar em São Paulo pra pegar o material e ter uma reunião depois eu vou pra Floripa e a Tami vai aproveitar e ir pra Videira essa é a desculpa todo mundo caiu de boas, assim? de boas, até porque eu sou meu trabalhador então a gente tá inventando uma desculpa que vai dar um pulinho em São Paulo realmente amanhã a gente já vai embora e aí a gente vai pra Itapema, na verdade, que é onde meu pai mora o Bruno inventou duas reuniões de trabalho lá uma em Balneário e outra em Floripa uma em Balneário e outra em Floripa uma em Balneário e outra em Floripa e aí depois a gente vai pra Videira só passar aí eu vou passar a semana lá e o Bruno vai passar o fim de semana, né amor? isso, aí depois eu volto a trabalho de fato é, aí ele volta pra trabalhar e eu fico ainda mais uma semana em Videira, né? exato, então assim, é o seguinte nós estamos agora pra São Paulo chegamos de São Paulo, nós vamos direto a uma hamburgueria onde eu combinei com a minha mãe e com o meu irmão pra gente jantar uma hamburgueria aqui nós gostamos bastante enfim, então a desculpa realmente é janta e lá nós vamos dar a primeira surpresa nós vamos mostrar, fazer a revelação a gente, posso falar, né? que a gente fez uma caixinha isso a gente fez uma caixinha e aí a gente mandou fazer os bores bordado, né? bordado não, estampado parabéns, você vai ser vovó sim que a caixinha é pra minha sogra, né? e meu cunhado vai ver de gaiata assim, né? então a caixinha é pra minha sogra aí depois eu mostro pra vocês bem certinho mas aí tem um teste positivo, né? um teste de gravidez positivo um bórezinho escrito parabéns, você vai ser vovó sim um par de sapatinhos branco, né? porque a gente não sabe o sexo e também uma polaroid que a gente imprimiu o batimento cardíaco do bebê oh, muito bonitinho muito gracinha daí eu escrevi meu coraçãozinho já bate forte de amor por você ai, amor bonitinho eu tô muito bonitinho eu tô muito ansioso uma baita expectativa a gente tá muito ansioso aham hoje começa a saga espero que eles não desconfiem de nada, né? acho que não não? porque assim, muita gente tá tipo muita gente não que ninguém sabe mas eu acho que as pessoas podem querer dizer que ah, eu sabia porque eu comecei a estudar sobre consultoria do sono só que eu comecei a estudar sobre consultoria do sono a gente nem tava grávida e nem foi por causa disso realmente foi por interesse foi por interesse exatamente então assim, não tem nada a ver com gravidez mas que bom porque agora vai complementar é, exatamente só que aí eu acho que as pessoas vão começar a falar tipo ah, eu sabia mas não sabe porque não tem a ver mas enfim é isso vamos lá? acompanha a gente? bora, bora partiu gente, já chegamos aqui em São Paulo Olá, eu já estou aqui com a minha maravilhosa, com a minha sobrinha, como é que é seu nome? Maria Vitória, eu estava com saudade, você também estava? Estava, vem aqui, dá um oi para a Maria, para a família toda, dá oi aí, Fabão Oi, tudo bem? Minha sogra, minha cunhada, galera aqui, o Bruno deu uma saídinha, já volta Né, meu amor? Estão pintando aqui, ó O Dindo mandou te dar um presente para a vovó, que será de coelho Verdade, verdade É sério? Sério, filho Ela já fez até outro som, danada Parabéns, você vai ser coelho Ai, meu Deus, que Deus Sério? Sério? Estou filmando ainda É sério Rápido Obrigada Não era cocô? Não era cocô? Coisa maravilhosa Não é cocô? Não era totô? Não era totô? Não era totô? Não era totô Ai, meu Deus Obrigada Amei E quanto tem mesmo? Um mês e meio! Tem ainda também sim, mais um netinho! Você tá indo pra lá pra poder comprar... Claro! Pensa que tem uma! Paranês, papai! Aaaah! Vai lá, só pode você! Boa! Boa! Mais um priminho! Aliás, o primeiro priminho, né? Agora é priminho, né? Agora, agora é priminho! Música Gente, já cheguei em Itapema! Olha só quem tá aqui! Bom dia! Meu paizinho! E a Vera! Vim aqui passar um tempinho com eles, visitar a família Meu pai fez uma cirurgia no joelho Né, paizinho? Tá aqui, ó, com suas fiéis escudeiras Tamo aqui com as pernas de ferro aqui, ó! Música E a Vera tá cuidando bem dele, Vera? Ah, pergunta pra ele! Música Ela tá cuidando bem, pai? Tá sim, tá sim! Tá? Vai falar que não! Vai falar que não! Vai ficar sem cuidado nenhum! Até o final nós estamos com 100 quilos aqui! Aí, ó, ele tá aqui! Cadê a sua perna, pai? Tá aqui, ó! A cirurgia dele, querido! Treze pontinhos, né? Colocou pino, placa, ferro, tudo que tem direito! E o que não tem também! E o que não tem, né? Meu amor tá aqui! Oi, amor! É um cafezinho! Um cafezinho! Um cafezinho! Um gato passando atrás! E estamos aqui, gente! Vamos passar uns diazinhos aqui com o pai Depois eu vou ver a mãe E é assim, quando eu venho pro sul é sempre uma peregrinação Depois eu mostro mais! Seu presente! Tá gravando, Camera Boy! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! E ó, negra! Ah, tem que abrir aqui, ó! Olha que chique! Muito chique! Olha o perfume! Deixa eu ver! Filma de perto, amor! Vai, conta aí o que você ganhou! Perfume! Perfume! Vê se é bom, né? Isso, vê se é bom! Hum, delícia! Eu acho que você vai gostar! Já gostei mais desse! Eu gosto mais desse também! Muito bem! Muito bom! Ah, como é que é? Pose pra foto? Opa! Agora ainda fala! Tá, vem aqui! Não, mas vou te botar o meu aqui! Tá, bota lá e vem cá! Então guarda o pai! Seu presente! Fui eu que fiz, hein? Meu Deus! Meu Deus! É! 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 Eu não acredito! É! Ai, meu Deus! Vai ser vovô! Aplausos, meu amor! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ele que não vai ser vovô! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não acredito! Meu Deus! Vai ser vovô! Vai ser vovô! E aí? Aí está a prova do crime Aqui é o ultrassom O coraçãozinho É dele mesmo Ou dela Ai meu Deus de Deus amor Ai meu Deus Você vai ser vovô e você vai ser vovó Ai meu Deus amor E aqui o positivo E agora amor, qual a emoção mesmo de ser vovô de verdade E ai vovô Ai que legal Ai meu Deus amor Mostra com a câmera agora Você que quer que ela torne o netinho Olha lá E a sapatinha da lacuna Bonitinha né Ai estamos grávidos Nem eu nem Não é nem amor Nem eu só falo da beijo Ah vai ter a surpresa pra ela Enganamos bem Enganamos bem Nem eu tô nem eu tô Sério não passou pela minha cabeça Que bom É verdade Nem tu nem amor Nada Nem sua Nada 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 é mesmo Ai que bom para mim Ai que legal Eu tô tão velhinha Eu tô muito velhinha mesmo Tem mais um aí Pra encher a casa Ai Gente Depois de uma saga de ônibus Uma noite em claro Chegamos Estamos aonde? Na casa da dona Noeli Oi Bom dia Tudo bem? Olha esse café da manhã Colonial Que ela preparou pra gente Ó o Bruno já tá ali Dá oi amor Oi amor Eu tô no meu leitinho Bruno Nunesca Olha esse café da manhã Gente Não tem nem estômago Pra comer tudo E a gente vai passar É Uns dias aqui Matando a saudade da família Da mãe Né mãezinha? Isso aí Legal Tô bem feliz com a visita de vocês Não Então depois eu vou mostrando mais Olha só Um presente O que você pediu pra eu trazer? Muitos produtocinhos Ai meu Deus Pediu muitas coisas Gostou? Não acredito Sério que não Olha a vovó Vai ser vovó Vai ser vovó Vai ser vovó Como que não apareceu Meu dedinho Agora não é só banho Agora não Não é só bacon Não é só cocô Ai Oi gente Não acredito Aqui é o ultrassom Do coraçãozinho E vocês sabiam desde quando? Faz um mês já Que a gente sabe Não acredito Faz um mês já Não falaram nada Não Essa foi a minha reunião de Floripa Essa foi a minha Não tinha reunião Agora a gente veio e viajou pra contar Ai que felicidade Eu sei da tua felicidade também né filho Quanto que você queria isso Muito Parabéns Gente Continuando o vídeo então Pra contar pras pessoas né Sobre a novidade Hoje a noite a gente inventou um aniversário meu Aqui no salão de festas Então a gente tá organizando um bolinho Algumas coisas assim Porque a gente vai contar Pra um grupo de amigos meus Que é um grupo que eu tenho Desde o ensino médio Sobre a gravidez Eles nem imaginam Eles acham que eles vêm pra cá Só pra comemorar meu aniversário O Bruno tá ali enchendo o balão Minha mãe tá aqui do lado também Ajudando a arrumar as coisas As forminhas de docinhos e tudo E aí vai ser surpresa pra eles né Então na hora de cantar os parabéns Aí eu vou contar da novidade Acho que vai ser muito emocionante Eles não esperam Acho que zero imaginam assim E aí eu vou postar pra vocês aqui Como se não fosse nada Como se fosse só festa mesmo Então aguardem Eu tô muito feliz por vocês estarem aqui Não é à toa que vocês estão aqui Por tantos e tantos anos Mas esse ano a gente tem um motivo ainda maior Porque temos um convidado a mais Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver chuchu Que legal Tchau 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 E aí eu sou a primeira a engravidar Então vai ser o primeiro Eles não vão ter bebês logo Então é o primeiro bisnetinho dos meus avós Eu acho que eles vão ficar bem contentes Mas vamos ver né As reações deles Né meu amor Então a gente vai esperar o almoço O pessoal se juntar lá na mesa E aí a gente vai entregar o presente Vamos ver a reação deles É, não é coisa viva Espero que seja viva Nem tem ideia O que será que é? Ah não, não tem nem ideia Um sapatinho Vou formar pra você daí É O que que tá escrito? Parabéns você vai ser bisavó Vai ser bisavó Vai ser bisavó é ela Não é isso aqui ó Não é isso Não é isso é toqueiro do sapatinho É É É bisavó Quando que eu vi o sapatinho Eu vi o senão Ela também tá grave É Eu não vou ó O senhor vai ser bisavó Beleza Vem ficar em mim ó O tamanho do sapato Ainda não cabe Eu tô gravando o vlog da viagem Aí eu trouxe um presentinho pra você Ai meu Deus Ó esse presentinho é capixaba viu É capixaba Espero que vocês gostem Sério? Sério? Que legal Ai amiga Eu até imaginei Obrigado Nossa que legal Muito massa Muito massa Derrubou o bocadinho Derrubou mas ninguém viu Ninguém viu Obrigado Valeu filho Obrigado Olha ali ó Olha lá Adora mostrar essa barriga agora Ó Ó Olha lá Já tá toda toda Com a barriga Minha barriga Ai a gente vê Então ó Eu trouxe um presentinho Um coelhinho Ai gente Que legal Que legal Que legal Que legal Abre aqui Isso Puxa a fitinha Eu já sei o que é Eu já sei o que é Eu já sei o que é Quando é Eu já sei o que é Eu já sei o que é Eu já sei o que é Basta, um beijo! Vamos lá! Tudo bem, tudo bem. Minha participação é pequena. Ai, eu jamais imaginei. Jamais. Tá feliz também? Você tá feliz também? Tá feliz também? É quando eu cheguei... É o coraçãozinho dele! Meu Deus! Ai, gente! Sempre falava, mas eu ia dizer. Ai, me arrepiei! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Um presente pro Gu. Um presente pro Gu? Vai lá, Gu. É vídeo, não é foto. É um presente pra você. Um presente. Abre e vem. Peraí! Até mesmo! Fija. Fija. Meu Deus do céu, Ludo! Vai ter um priminho! Vai ter um priminho! Vai ter um priminho! Ó, Gu, olha um bilhetinho que eu fiz pra você. Leia. Gustavo, parabéns, você será priminho. Você vai ser priminho, ó. Foi uma surpresa. Vem pra contar! Parabéns, Tô. Parabéns! Gente, tô aqui com a Má, maravilhosa, que não veio no meu aniversário. Ficou me devendo a visita. Ah, em minha defesa, eu estava gripada. Tadinha, tava doida pra caramba. E aqui, ela veio visitar eu! A vida toda, né? Aí, aqui ó, ganhei um presente! Presente novo. E eu tenho um presente pra você também! Ai, misericórdia! É, eu trouxe uma lembrancinha. Ai, meu Deus! Tá grávida! Vai lá na geladeira, tá lá na geladeira o teu presente. Ai, mentira! É comida! Tá na porta da geladeira, amiga! Na porta da geladeira! Aqui? Não, amiga! Fora da geladeira! Meladeira! Mentira! Apera! Ai, que bonito, fiquei! Você quer congelar o meu deneja? Bebê! Que bom, meu amor! Agora chega desse vlog! Não quero jogar em paz, não quero jogar feio! Abre! Abre! Tira a sua barriga! Tira a sua barriga! Tira a sua barriga! Tira a sua barriga! Parabéns! Ai! Não aperta o meu deneja! Não aperta o meu deneja! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Que maravilha! Parabéns! Amigas! Que bom! Música 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 Você vai ser titia! Ai, cara, eu vou chorar! Você vai ser titia! Não, é sério! Ai, que lindo! Ai cara, que lindo! Não, não! Não come que é pra você! Não, não! Eu sabia! Eu sabia! Você falou da girafa! Eu sabia, cara! É impossível! Oi! Oi! Tudo bem? E aí? Tudo bem, amor? Tudo certo! Liguei pra te dar um oi! Faz tempo que a gente não conversa! Então, né? As duas somem! As duas desaparecem! Mas olha só! Olha só! Eu volto com novidade, pelo menos! Não acredito! Você vai ser titia! Você vai ser titia! Tia! Tia! Tia que boa! Você vai ser titia! Hey! Ai que tent diferença! Tá devagar aí amiga! Até demagar! Está processando! Ué! Do nada chega! Tava na hora já É um só? Só, um só Olha só Liguei pra te contar uma novidade Quê? Cara Tá mudo Tá mudo Meu Deus, você tá gravando? Eu tô tão feia, tô horrível Tá grávida Caraca, de quase tempo Tô de nove semanas Meu Deus Você viu? Caraca Eu tô dormindo Estamos grávidos Tô te ligando agora Porque ele tá trabalhando Aí eu falei que eu ia te ligar Que eu não aguentava mais esconder Tá, e tu já fez ultra Alguma coisa assim? Já Fiz ultra Um bebê só Não é gêmeos Caraca, que massa Parabéns Que venha com muitas Muita saúde Que traga muitas Amém Amém Sabedoria Amém E além A ideia mesmo Seria pra descansar E conhecer a pousada de vocês Ver vocês mesmo Relaxar Até porque você vai estar com a Zoé Também não É Pra ficar saracoteando com a Zoé É difícil, né? Eu não sei Eu não sei dizer Como é que Como é que seria, né? Ela vai estar com seis meses Os meses já não é uma fase tão difícil Como é agora Pois é E até porque nós seremos em seis lá, viu? Não sei se você sabe Mas lá nós seremos em seis, viu? Aham É Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia A coisa tá estranha Eu não sei Eu tô com um sentimento Assim, eu vou dizer pra vocês Que eu tô com um sentimento Falando pra ele, né? Porque se acontecer Eu vou dizer que tem que conseguir Meu Deus do céu Que legal Muito legal Cara, e foi E foi de primeira, viu? De primeira O que que a Dinda tem na barriga? Nenê 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 O que que a Dinda tem na barriguinha? Nenê 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 Amores Esse foi o nosso vídeo De reação Das pessoas Da nossa família Dos nossos amigos Das pessoas que a gente ama Foi muito 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 Especial Contar pra cada um Foi muito especial Receber cada abraço Cada beijo Cada voto Né? De saúde De felicidade Pra nossa família Então Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E também me siga no Instagram Porque eu vou postar Muita coisa por lá também E fica de olho Que ainda tem muito vídeo legal Aqui pra eu postar pra vocês Tá bom? Então não deixa de se inscrever E ativar o sininho Pra vocês não perderem nada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau